Você sabe que as novelas, o que mais? Ah, os filmes, é, novelas, filmes, séries, sempre propõem pelo menos um tema pra ser discutido pela sociedade. Acho que por isso que esse tipo de arte chega tão perto das pessoas, né? A nossa novela, Quem Tudo Quer Nada Tem, tem um tema principal que é o seguinte, a ganância e ambição. E a personagem Soraia Demorou coloca o dinheiro na frente do amor e da própria tranquilidade. Por isso, nós resolvemos fazer aqui uns sete respostas pra propor uma pergunta. Quando o dinheiro acaba, o amor pula pela janela? Vamos conferir agora as respostas? Vamos lá. Uma mulher extremamente interesseira, apaixonada pelo dinheiro e que pretende se casar com um cara rico. Essa é a história da nova trama do Bem na Hora. Quem tudo quer, nada tem. Soraia Demorou é uma mulher acostumada a desfrutar dos luxos da vida. E acredita que se casando com Augusto Flávio, ela será rica para sempre. O que ela não imagina é que Augusto Flávio é pobre. Mas até que ponto o dinheiro move o amor? Será que o amor sobrevive à falta do dinheiro? Por isso, no quadro Sete Respostas de hoje, o Bem na Hora quer saber. Quando o dinheiro acaba, o amor pula a janela? Sim, eu acho que o amor pula a janela sim. Porque quando acaba o dinheiro, começam a vir os problemas. E a maioria dos casais não resistem. Eu acho que o amor verdadeiro, ele passa por cima da crise financeira, tá? O casal que se ama, que se respeita, que tem parceria, ele busca alternativas para poder passar por essa fase juntos aí e buscar melhora aí dentro de casa, do lar e tudo mais. Então, eu não acredito que o amor verdadeiro acaba quando acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor? Não, então não era amor, né? O amor verdadeiro vai até o final. As pessoas, elas me entendem em ficar juntos, independente do dinheiro ou sem dinheiro. Eu vejo por mim mesmo, que já passei por momentos difíceis, e vejo pelos meus contratantes, que acabam perdendo tudo, mas seguem juntos trabalhando para conquistar novamente tudo aquilo que eles querem. Juntos, mesmo sem dinheiro. Acredito que o dinheiro, ele ajuda em algumas coisas, principalmente a viajar, né? Mas acredito que isso não supera o amor, tá? Se existe amor, se existe companheirismo, se existe lealdade, dinheiro não compra isso, não. Quando falta grana, o amor pula pela janela. Porque é difícil a gente pensar que vai viver tudo numa alegria só, com a conta de luz tendo para cortar, faltando alguma coisa. Eu acho que o amor supera muitas coisas, assim. Eu acho que a cumplicidade supera muitas coisas, mas eu acho que quando falta mesmo, acho que o amor pula pela janela. Tenho já 23 anos de experiência na área de divórcio, separações e cipres de modos. E essa experiência me faz acreditar que a resposta é sim. Na maioria das vezes, em acabando o dinheiro, acaba-se o amor também. É muito raro aquele casal que suporta uma situação na qual não tem o que comer, a casa fica sem água, sem energia, não tem comida. Então, ocorre uma escalada de tensão que, inevitavelmente, acaba desaguando num divórcio. Não, porque é na dificuldade financeira que a gente vê o quanto que a pessoa que está do nosso lado é o nosso parceiro, né? Porque o amor, ele é muito além do que a gente pode imaginar. É companheirismo, é fidelidade, é amizade, é tudo aquilo que te faz de bem, né, num relacionamento. Então, acredito que a dificuldade financeira seja só mais um obstáculo para você passar do lado da pessoa que você ama. Mesmo com o placar extremamente apertado, no fim, o amor venceu. Olha, eu não imaginava que o placar fosse ficar assim tão apertado, né? Mas, como disse bem o Rodolfo, o amor venceu. Venceu por pouco, mas venceu. 4 a 3. Mas eu vou ampliar a vantagem desse placar. Eu acredito que o amor, quando é amor de verdade, resiste à falta de dinheiro. Resiste, eu acho. Acho que o amor só acaba quando acaba o respeito, né? Mas eu quero saber também a opinião do VAR. Sabia que agora a gente tem imagens do VAR? É? Antes da opinião, mostra a imagem. Cadê a turma do VAR aí? Mostra. Olha lá! Tá todo mundo aí, hein? E essa, quero saber a opinião de vocês. Qual é a opinião da maioria aí, hein? Luzani, bom dia! Bom dia, irmãos. Olha só, o VAR ficou meio dividido aqui. A maioria, uma pequena maioria, acredita que sem dinheiro não dá. Nós temos provas de relacionamentos que não sobreviveram. Mas, nós temos uma voz da experiência aqui, que diz que já passou por muitas dificuldades e isso só fortaleceu o relacionamento, viu? Olha só! Então, passou por alguns perrengues, né? Econômicos aí, mas o amor acabou superando, segurando tudo. Que bom, que bom! Fico feliz, fico feliz. Porque aí, o amor continuou prevalecendo. Bacana! Muito obrigado, Luzani! Muito obrigado, Luzani! Bom, você de casa, qual a sua opinião, hein? Quando o dinheiro acaba, o amor pula pela janela? Ou não? Envie a sua resposta pra gente aqui no nosso WhatsApp do programa. Tá aqui, ó. 997307493. Esse é o nosso WhatsApp pra você mandar pra gente, tá? Olha, tem gente no Facebook que já tá dizendo o seguinte, que o dinheiro não supera o amor verdadeiro. Olha que... Bom, muito bom. Gostei, gostei. É isso, eu tô do lado do amor. Tô do lado do amor.